Bom dia a todos. Uma saudação em especial ao Dr. Isaltino Moraes, ao Dr. Almeida Henriquez e ao Professor Miguel Castro Neto. A Altice tem-se associado a esta iniciativa até porque os seus cinco pilares estratégicos de proximidade, investimento, inovação, qualidade de serviço e intervenção social estão ligados às cidades, às regiões e às pessoas. No mundo dos negócios, muitas empresas falham não por não terem um bom produto, mas porque falham a desenvolver o seu mercado. Também nas cidades e as regiões, o seu produto é a qualidade de vida e a experiência de vivência da cidade que proporcionam ao mercado que são os seus habitantes e quem a visita. Uma cidade desenvolve-se quando consegue atrair e reter pessoas, talento, que por sua vez atraem negócios e num ciclo virtuoso atraem também outras pessoas. A Altice Labs, um pouco por todo o país, tem vindo a desenvolver soluções tecnológicas que visam promover e potenciar o património e o desenvolvimento social e económico das regiões. Há alguns exemplos. No Douro, estamos a ajudar a preservar a qualidade de um vinho da excelência, através de monitorização e tratamento de dados. No Algarve, na piscicultura, da mesma forma. Na Madeira, todo o ciclo produtivo da banana. Na outra dimensão, em Oeiras, neste verão, promovemos um projeto inovador nas praias de Santo Amaro e da Torre que visava divulgar informação sobre a radiação ultravioleta, de uma forma inovadora. Em Castelo Branco, no projeto City Action, desenvolvemos um centro de governação da cidade que agrega diversos indicadores que fazem parte da ISO 37120 que medem o desenvolvimento sustentável da cidade e o seu progresso. Em Aveiro, no projeto Steam City, utilizamos a plataforma urbana para recolher e agregar múltiplas fontes de dados podendo correlacioná-los. Dados ambientais como qualidade do ar, ruído, relação entre o zona e temperatura são utilizados em conjunto com outros dados de gestão camarária. Desta forma, podemos tomar decisões com base no conhecimento. O governo da cidade, através do conhecimento. Desejo a todos uma boa sessão e podem contar com a Altice, a Altice Labos para desenvolver as vossas regiões e as vossas cidades.